Bom, galera, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo pra sair e continuar, beleza? Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei pra ela continuar mesmo, entendeu? Manda pro seu amigo, pra sua amiga, pra todo mundo que gosta aqui da série, beleza? E, bom, galera, vamos fazer um acordo. A gente tá pegando, geralmente, 10, 11 mil likes por episódio, né? Vamos fazer uma meta aqui. Se a gente pegar 16 mil likes, eu faço um mega especial com muito tempo de duração pra vocês. É uma muito fera mesmo, tá bom? Manda pro seu amigo, pra sua amiga, pra todo mundo que você conhece, pra eles também verem o episódio, também deixarem o like, também se inscreverem aqui no canal, demorou, galera? Então eu conto com todo mundo divulgando, beleza? E daqui a pouquinho temos Pokémon XYZ, beleza? Então é isso aí, fiquem com o vídeo, valeu, falou e tchau! Ai, que dor de cabeça. Ai, mas tá. Essa dor de cabeça não é nada, perto daquele Arceus que tava querendo dominar meu corpo. Já faz algum tempo, já que ele não me possui, que ele não manda nenhuma mensagem, nem nada. Mas também faz muito tempo que eu não vejo o Alan por causa dele, né? Ai, meu Deus do céu. Por que ele foi fazer isso comigo? Por que ele logo eu tinha que ser a casca dele? Ai, mas tá, tudo bem. Precisa... Tem um Pokémon aqui dentro da minha casa. Eu vou matar ele. Hahaha. Eu nunca faria isso com um Pokémon. Isso tá muito estranho. Tá, tá, eu não posso ficar pensando. Tudo que eu penso agora, eu acho que tem a ver com esse Arceus do mal. Tá, eu não posso ficar pensando isso, eu não posso ficar pensando isso. Ai, meu Deus do céu. O que eu... O que você tá fazendo aqui? Eu tive que vir pra aqui correndo, rápido. Eu até vim por aqui em cima pelo teto. Eu nem fiz dindom na frente de casa. Por que? Mas, peraí. Eu tive que... É muito urgente, sério. É a última circunstância que eu tive que chamar você. O que aconteceu? Ai, você não sabe. Mas a cidade tá sendo atacada de novo. E o meu célebre tá fraco, ele não consegue voltar no tempo. Eu não consigo fazer nada. Tá sendo atacada? Sim. Olha lá, ó. Presta atenção lá, você não consegue ver. Ah, não dá pra ver aqui direito. Tá, eu vou te ajudar, então. Peraí, mas você melhorou nesses últimos dias? Sim, eu melhorei. Faz muito tempo que o Arceus não vem até mim. Tem certeza? Eu vou te dar umas varinhas. Então, peraí. Peraí, aquelas todas varinhas. Você vai me devolver minhas varinhas? Vou, vou. Peraí, aqui. Ai, que saudade. Coitado dele, eu tava me sentindo até meio fraco sem elas. Mas eu posso confiar mesmo em você? Claro que pode. Faz muito tempo que ele não vem até mim, o Arceus. Ah, tá bom, então. Tudo bem. Eu vou te dar essa aqui. Eu vou te confiar essa aqui também. Tudo bem? Que legal essa varinha. O que que é isso? Como assim? É que elas são legais, ué. Mas você fez uma voz diferente. Eu e o Poe estamos desconfiados. Estamos indo atrás daquelas relíquias pra te prender no Arceus Maligno, né? Que relíquias? São relíquias que Arceus tocou. Como se fosse divindades dele. Como se fosse o poder dele. Então, praticamente, a gente vai ter um poder pra conseguir selar o irmão maligno em volta, tá ligado? Então, se a gente colocar esses itens em volta de você, o irmão maligno vai ficar selado no meio. E quando você sair, ele vai ficar lá no meio ainda. Ah, então vocês querem meio que prender o Arceus do Mal? Sim, isso mesmo. Vamos fazer uma roda em volta de você. A gente só tem três, por enquanto. E como são os nomes delas? Ai, não existe nome. São objetos, por exemplo, assim. Imagina uma cadeira. Só que o material que foi feito nessa cadeira já foi tocado por Arceus, entendeu? Só como se fosse uma obra de divindade. Então, meio que a luz prende a escuridão. Isso mesmo. Ai, entendi. Então, vamos lá agora salvar a cidade? Você tem certeza que você pode fazer isso? Sim, claro que eu posso. O Arceus não manda em mim. Ai, tá. Então a gente tem que ir logo, porque você não sabe, mas está muitas coisas lá acontecendo. Você não tem noção. Ah, então vamos lá. Ai, meu pulo voltou. O que é isso? Nossa, você está muito forte. Você está veloz. Meu Deus. Eu estou me sentindo mais poderoso. Não sei. Vai lá, eu vou atacar a primeira. Vamos lá. Derrotei um já. Derrotei um já. Derrotei o outro já. Como é que você... Você falou que eles estavam mais fortes, esses monstros do Arceus do Mal. Eles estão mó fracos. Como é que você está fazendo isso? Por que você está fazendo isso? Por que você está assim? Fazendo o quê? Eu estou normal. Eu vou te prender aí. Vou te prender. Você não vai me prender. Como é que você está conseguindo ir para fora? Ah, não. Não, 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 não. Eu sabia que eu não podia confiar em você. Você me devolveu todos os poderes. Ai, 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 ai. Sai, sai. Sai. Ai, como é bom ter esses poderes de volta. Então, esses são os poderes do meu irmão. Vou te prender aí. Que legal. Esses são os poderes do meu irmão. Que eles deram para esses humanos. Ai, meu Deus do céu. Então, agora chegou a hora de matar os poderes do meu irmão. Não, 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 não. Não faz isso. Sai. Alan, foge, Alan. Alan, foge. O quê? O que foi? Ele está tentando. Está tentando falar com você. Mas ele não consegue. Aqui dentro dessa cabeça dele. Ele está se matando por dentro. Porque eu vou acabar com você agora. Ah, 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 ah. Está preparado, casca do meu irmão? Ai, você vai querer batalhar comigo realmente? Sério isso? Eu não vou querer batalhar com você. Eu vou querer matar você. Eu não queria fazer isso. Desculpa, Ash. E Ashinho. Alan, Alan, Alan. Foge, Alan. Ele é muito poderoso, Alan. Eu estou falando sério. Ele é muito poderoso. Ele vai destruir a população daqui. Alan, foge. Foge, Alan. Ai, minha cabeça. Ah, volte aqui. Agora lute contra mim. Ah, 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 ah. Lute contra mim. É bola de fogo. Ai, ai, ai. E sabe o que é o melhor? O quê? Você não vai fugir de mim. Eu estou muito mais poderoso. Ah, ah, ah. Ah, vou te prender. Você nunca mais vai sair daí. Olha o que eu faço com a sua pequena cidade. Olha a sua pequena cidade. Para com isso. Para. A sua cidade linda e maravilhosa que você tanto cuida. Ah, 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 ah. Não, não faça isso. Ai, ai, como é legal esse corpo. Não, não faça isso. Não faça isso, não. Vou te prender. Ah, então esse daqui é o anel do meu irmão. Eu vou te prender Você não vai escapar daí Isso não faz nem cócegas em mim Tá vendo essa Esse anel do meu irmão Então é dele esse anel Ah não, 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 não Me dá aqui, fica com você Não joga fora Sabe o que eu faço com esse anel agora? Eu vou te mostrar uma coisa que eu tenho certeza Que eu vou conseguir falar com o Exinho O que? Exinho, olhe pra isso Alan, Alan Ele vai destruir tudo Ele vai destruir tudo Olha, pensa nas coisas boas Ai minha cabeça Não pensa nas coisas ruins Não pensa nas coisas ruins Não pensa Só tô vendo escuridão Não, não pode, não pode Vai, por favor, pensa nas coisas boas Vai Tudo bem? Tudo bem? Alan Ah não, não, não Não vai ser de novo não Você de novo não Ai, ele não vai voltar ao normal nunca Então com esse anel Ai, tá muito quente Tá muito quente Ah, então Aquele era seu Charizard em forma de Mewtwo Ele que eu vou ter que pegar para mim Vou ter que sequestrar ele Não, você não vai fazer nada com o meu Charizard Meu Charizard é meu e sempre será meu E se eu matá-lo Ou até mesmo fazer um clone mais forte Só que com as minhas células Você não vai fazer isso nunca com ele Mas agora eu tenho outros planos Tenho outros planos Agora eu tenho esse anel Sai daqui, sai daqui Você não pode fazer isso comigo Toma um raio Toma outro raio Ai, ai, ai 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 O que aconteceu? Eu não lembro de nada quase Ai, ai, ai Calma, calma Só não olha para trás Por favor, não olha para trás Não olha para trás Por que não olha para trás? Senão você vai ficar sem... Eu falei para não olhar para trás Não me fala que tudo isso... Foi você, Ashinho Fui eu Foi você Não, 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 não Ele me controlou Alan, eu já sei o que eu posso fazer O que você vai fazer? Eu vou me trancar na ilha dos lendários agora Não, não faça isso A gente está quase conseguindo todas as relíquias Mas Alan, olha o que eu fiz em tão pouco tempo que ele voltou comigo É isso que ele quer que você faça Eu não estou conseguindo pegar as varinhas, Alan, parece que só ele está conseguindo Você não consegue usar? Eu não consigo pegar elas Elas são muito pesadas Não, 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 a gente tem que tirar Arceus, por favor, ajuda nós Pelo menos hoje Por favor, Arceus Vem até a gente Arceus